A gente já entendeu o que é apologética, e só para o pessoal fixar bem, a apologética então é você compreender as bases da sua fé, os pressupostos da sua fé, em que a sua razão, a sua fé, em que razão ela se apoia, confrontar esses pressupostos, provar esses pressupostos, e conhecer também em que se baseia os pressupostos e as visões de mundo dos outros. Então a apologética é essa compreensão. Por que então eu preciso fazer apologética como cristão? Eu sei que aqui está implícito o que a gente já viu aqui. Por que eu preciso? Para sobreviver nesse mundo. Porque crer sem pensar é um fideísmo, é uma crença que vai se destruir rapidamente. Por isso que muitos jovens, quando entram na universidade, perdem a fé. Porque na realidade a fé deles nunca esteve fundamentada em razões sólidas. Mas, na prática, por que como cristão eu preciso para cumprir minha missão como cristão? Eu diria, pensando em Francis Schaeffer, um dos grandes apologéticos do século XX, há pessoas que dizem que tem reservas em relação a um aspecto ou outro do trabalho dele, mas eu gosto do conceito da verdade verdadeira. Especialmente no nosso contexto chamado pós-moderno, onde se desistiu da busca pela verdade e hoje se privilegia a busca pelas narrativas de poder, nós temos um problema muito sério. porque hoje já não é mais algo que você pode verificar como verdade, mas algo que você diz que favorece o seu discurso na luta pelo poder e contrapor uma hegemonia cultural ou filosófica com outra. E é por isso que, hoje em dia, muitas pessoas já não aceitam mais a ideia da verdade, verdade verdadeira. E nós, como cristãos, acreditamos em verdade verdadeira. E a verdade verdadeira não é a sua verdade e a minha verdade. Ou o que eu acho legal ou o que você acha legal. Mas de que existe uma fonte da verdade que é supracultural, supra histórica, supra humana, que é Deus. E que, na realidade, essa fonte de verdade não é somente a afirmação de que Deus é a fonte da verdade, mas a afirmação de que os fatos são provenientes de um Deus verdadeiro, que criou a existência nesses fatos, essas coisas que eu consigo perceber. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas dizerem assim, tudo é relativo. Inclusive, essa afirmação, porque se esta é absoluta, nem tudo é relativo. Mas é uma coisa complexa. Nós vemos, hoje em dia, esse conceito de verdade. E você falando assim, por que a apologética? Porque nós acreditamos que existe uma verdade verdadeira. Nós acreditamos que existe algo que corresponde à totalidade da realidade, porque Deus existe, porque Deus é consistente com o seu caráter, porque aquilo que ele pronunciou corresponde à realidade total das coisas. E, nesse sentido, então, a defesa da fé significa afirmar de que não existe a minha ou a sua verdade, mas existe a verdade, que Deus é verdadeiro. É lógico que nós temos todas as limitações para conhecer e compreender essa verdade, mas nós não devemos negar a realidade de que, se Deus existe, existe uma verdade verdadeira. Por isso, quando a gente fala sobre a defesa da fé, não é dizer, ah, a sua opinião é muito interessante. Aquela outra boa opinião também. Mas o que é a verdade? O que corresponde à realidade? É lógico que, numa filosofia pós-moderna, isso é um absurdo. Inclusive, um documento de manifesto pós-moderno, o título, tinha essa frase, e depois da verdade. Isso é a partir do momento que a verdade deixou de ser algo significativo, como é que nós vamos viver. É interessante que, nessa perspectiva, a gente vê o Schaefer, ele falando sobre a pré-evangelização, que é aquela perspectiva de que, para que eu possa evangelizar alguém, eu preciso primeiro identificar os pressupostos daquela pessoa para que eu possa me comunicar na linguagem que aquela pessoa compreende. Deixa eu dizer por que eu estou afirmando isso. Porque eu estou falando sobre a verdade ser relativa. o pensamento moderno, ele se apoia na ideia de que a verdade é relativa com os seus conceitos, com os seus valores de informação. Só que, recentemente, eu tenho estudado, lido sobre isso, até, inclusive, um dos autores que aqui no Brasil tem trabalhado muito isso, é o Guilherme de Carvalho, que ele fala sobre a revolução afetiva. Existe uma nova revolução atual, uma revolução pós-moderna, que está levando a verdade para o campo dos afetos. Ou seja, a verdade não é mais um conteúdo, mas é uma afirmação que me faz bem. Ou seja, por isso que, hoje, nesse mundo de mídias, as pessoas têm, às vezes, um determinado repórter que conta um fato que é fato, ou seja, é verdade, e o outro conta uma narrativa. E as pessoas, no lugar de preferir buscar os fatos e a verdade, elas buscam as narrativas. Por quê? Porque a narrativa é uma verdade que me faz bem, me faz me sentir bem. Ou seja, a verdade não é mais, não são mais os fatos. A verdade, agora, é aquilo que faz eu viver me sentindo melhor. Por isso que existe, muito hoje, a guerra pelos direitos. O meu direito contra o seu direito. Só que o problema é que, quando esses direitos entram em conflito, como é que é decidido no fim de tudo? Então, diante disso, a gente tem o quê? Quando a gente vai lidar, por exemplo, com algumas pautas identitárias, as pautas da eu me identifico como, eu sou homem, mas me identifico como mulher. Se você chegar para uma pessoa dessa e dizer assim, sim, mas biologicamente falando, não é assim que se processa. Essa pessoa vai se sentir agredida. Apesar de que aquilo é verdade. A gente vai caminhar, então, na direção do como fazer, mas eu acredito que a pré-evangelização, então, ela acaba sendo essa compreensão dos pressupostos do outro. De dizer assim, se eu chegar para debater com essa pessoa sobre a identidade dela e eu fizer uma afirmação categórica e seca do ponto de vista de que a sua biologia diz o contrário. Aquela pessoa vai parar de me ouvir. Ou seja, para a missão cristã, a apologética também passa por essa percepção de como lidar com o pensamento do outro? O apóstolo Paulo tem uma frase em Efésios que diz seguir a verdade em amor. E aqui eu creio que nós temos um princípio para nós. Porque se em nome do amor nós abrimos mão da verdade já não é mais amor. Porque nós estamos induzindo a pessoa a viver no mundo da fantasia que não corresponde à realidade concreta do mundo que Deus criou. Portanto, ela está sendo alienada da realidade. E é por isso que por amor e aí entra a questão de Francis Schaeffer Francis Schaeffer diz que todos nós criamos uma espécie de telhado sobre a nossa cabeça para nos proteger da realidade. E aí nós criamos histórias, lendas, mitos, narrativas. É o salto da fé. Se eu não me engano ele fala de salto da fé. Mas para que todo esse peso dessa realidade da dor, do sofrimento, da injustiça, das crises, da ansiedade não caiam sobre nós, então nós criamos esse telhado. E Francis Schaeffer diz com amor, com paixão e sensibilidade nós precisamos remover esse telhado. Porque não há como você lidar com a vida sem lidar com a realidade. E depois, então, ele diz o cristianismo é aquele que lida com a realidade. A realidade do mundo da criação, a realidade de quem nós somos como seres humanos, a realidade da culpa, a realidade da redenção. E nessa perspectiva, então, tirar o telhado é uma forma de nós demonstrarmos verdadeiro amor. Porque a outra alternativa é deixá-las presas dentro de cápsulas de ilusão e deixá-las caminhar em direção a uma eternidade onde vai haver um julgamento objetivo. Onde essas pessoas vão se apresentar diante do tribunal de Deus e vão precisar responder não pelos seus sentimentos, mas por como viveram. Então, é por isso que eu creio que apologética é uma expressão de amor, de compaixão, mas pela verdade. Seguir a verdade em amor.